A polícia também procura pelos bandidos que assaltaram um caminhoneiro durante a madrugada de hoje em Votorantim. Os criminosos renderam e tentaram fugir com a carreta em que a vítima estava. Mas o plano não deu certo, eles perderam o controle da direção e a carreta invadiu pelo menos três casas no bairro Vossoroca. O estrago foi bem grande e o susto ainda maior. As câmeras de segurança registraram a batida. Dá pra ver que no momento até um transformador chega a pegar fogo. A casa invadida é da dona Rosângela. Até agora ela não consegue acreditar no que viveu. Eu nasci de novo, né? Pelo tamanho do caminho, eu nasci de novo, né? Hoje é meu aniversário de novo, né? Gratidão. Um acidente que poderia ter sido ainda mais grave. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para retirar o veículo em segurança. O banheiro ficava do lado de fora. A Rosângela acordou durante a madrugada para ir até lá. E na volta ela tinha que passar aqui pela porta da cozinha. Foi nesse momento que ela só sentiu o impacto. Os tijolos chegaram a cair por cima dela. O caminhão desgovernado invadiu o imóvel e destruiu tudo pela frente. A gente chamou para ver se tinha alguém ferido, mas ninguém respondeu. A gente ficou com medo de ter explosão. A gente aguardou um pouco na sala, depois a gente saiu lá fora. Mas a gente não viu ninguém. Eu não vi ninguém. O impacto foi tão grande que o banheiro do imóvel veio para dentro desse quarto aqui, que também funcionava como um centro de estética. A dona da casa também trabalhava aqui. Olha só a maca dela que ela utilizava para receber as clientes. Agora está em meio ao pó. Naquela parede ali, vou pedir para o Ebert mostrar, ficava pendurada, ficava a televisão aqui do imóvel. Até isso, a dona da casa perdeu. E aqui agora é até difícil de caminhar. Eu vou pedir para o Ebert me acompanhar para vocês terem uma ideia do tamanho da destruição. As paredes, olha só como vocês podem perceber, ficaram completamente rachadas. Aqui na cozinha, a gente percebe também que todo o barro, todos os tijolos invadiram aqui a residência. E muito provavelmente, a defesa civil vai ter que interditar, porque as rachaduras vão até o teto. Dá uma coisa assim de impotência, né? A gente não pode fazer muita coisa, né? Agora a gente tem que esperar, ver, né? Mas graças a Deus ninguém se machucou. Depois o restante a gente vai vendo devagar, né? Segundo a polícia, tudo isso aconteceu depois de um assalto. O dono desse caminhão foi rendido quando ele saía de casa para transportar 35 toneladas de soja aqui de Votarantim para o Porto de Santos. Um desses suspeitos, depois de pedir um cigarro, anunciou o assalto. Colocou um capuz na cabeça da vítima e o levou para dentro de um carro. Enquanto isso, o comparsa assumiu a direção desse caminhão. Só que ele não sabia dirigir, perdeu a direção e causou todo esse estrago. O dono do caminhão, vítima do assalto, foi libertado pelos suspeitos na Vila Helena, bairro da Zona Norte da cidade. A polícia acredita que um terceiro criminoso ajudou a dupla a agir. Até agora, ninguém foi preso. Segundo a Defesa Civil, duas das casas foram parcialmente interditadas porque o veículo atingiu somente as garagens. E essas famílias puderam ficar, então, nos imóveis. Já no caso desse imóvel, que foi mais destruído, a interdição foi total. A família teve que ir para a casa de parentes. Os moradores esperam que o seguro do veículo reembolse os prejuízos. A família teve que ir para a casa de parentes.